Bom de doce frão, a sensação dos paredões Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em LuandaMedia.net Aqui nunca é louca, é paranormal, do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual, vem que vem, vem que vem Te liguei telefone, deu caixa postal, mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual Uou, você me fala que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom, e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garoto eu sinto no ar Só que você não aceita sem antes te tubiar Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Oh, coisa louca em, mas só de castigo vai se apaixonar Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Mas só de castigo vai se apaixonar Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Mas só de castigo vai se apaixonar Você me fala que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom, e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garoto eu sinto no ar Só que você não aceita sem antes te tubiar Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Mas só de castigo vai se apaixonar Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe, mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, mas só de castigo menina vai se apaixonar Mexe, mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, mas só de castigo menina vai se apaixonar Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Mas só de castigo vai se apaixonar Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein, oh, TQI tem, oh, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein, oh, TQI tem, oh, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Amém.